Nós estamos aqui no 5º Batalhão da Polícia Militar em Itumbiara, vou conversar aqui com o Capitão Soares e fazer uma pergunta para ele, né? Afinal de contas, Capitão, nós tivemos uma pequena informaçãozinha, a gente não sabe se procede. O Capitão Soares, ele está vindo da cidade de Goiatuba, primeiramente eu gostaria de desejar aí que o senhor, em nome de toda a população, seja bem-vindo aí em Itumbiara. E nós ficamos sabendo de uma pequena informaçãozinha, a gente não sabe se é verdade. Vamos saber, talvez o senhor negue, talvez o senhor confirme, mas o que o senhor acharia da possibilidade de estar à frente aí da equipe do GPT aqui em Itumbiara e na região? Bem, a princípio, o que foi acordado com o senhor Coronel Quixabeira, né? Com a quiescência do Coronel Queiroz também, é que nós temos uma missão aí pela frente, uma missão extremamente difícil, né? De uma grande responsabilidade, porém é uma missão que nós estamos abraçando com total tranquilidade, com bastante alegria, com enorme prazer. Nós estaremos à frente do grupo de patrulhamento tático, mais precisamente, ou especificamente, o patrulhamento especializado. E também nós estaremos ajudando na coordenação do novo curso de patrulhamento tático que está por iniciar. Assim que findar aí a situação da Copa, né? Nós já estaremos iniciando esse curso, que é um curso extremamente importante, de alta relevância para o aprimoramento dos policiais militares. Para que a cidade, a região, enfim, possa ter profissionais à altura para combater a criminalidade que a região merece, que nós também já podemos detectar. Que a população de Itumbiara é carente e é merecedora desse trabalho. Como é que vai ser esse trabalho? A princípio nós temos que fazer um levantamento das regiões mais complicadas, o índice de criminalidade, fazer uma estatística em cima da criminalidade. E em cima disso nós vamos desenvolver um trabalho, nós não vamos, como diz, mexer em muita coisa, mudar muita coisa, mas simplesmente dar continuidade. Os problemas que são mais frequentes, nós vamos tentar combatê-los com mais veemência para que realmente nós possamos chegar num nível de segurança a qual a população tanto almeja.